Minha mãe, eu vou te machucar Oh! Você sabe o que? Eu tenho uma mãe Eu não tenho uma roca para isso Isso é engraçado Galera Olha aqui o que a gente encontra Sistema Beatbox Pessoal galera Vamos dançar aqui velho Vamos lá Yo Eu sou um coupon Eu estava tão entrado Olha Isso mesmo velho Sim, ela é um coupon É o Gio Olha velho Olha Olha Só no som velho Solta o som DJ Solta o som Solta o som Ok, agora 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 Caraca Velho Vamos todo mundo dançar Vamos, vamos Ae velho Zoeira com os gringos velho Ae Caraca velho Caraca velho, eles estão rimando ali Olha lá velho Vão Vocês são um couple Ei P***** Andy Caraca Caraca é só Mas o que você faz? Olha lá velho, os caras tudo dançando Joe Ae mano, oh Ok Ok, ok. O meu nome é que você vê o pão. Ei! Pessoal! Não, não. Não, não. Não, não, não. Eu tenho um pouco de roupas. Eu quero ficar com você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Galera, eu nunca vi um bagulho de Deus agora. Todo mundo curtindo aqui o som, velho. Olha lá, olha lá. Ei! Olha lá as músicas. Curtindo. Eu sou o rei. Eu sou fata. Eu smoke weed. Batidão, velho. Não, não, não. Oh, sim. Oh, sim. Eu gosto disso. Olha lá, velho. Eu pego meu peito. Não me engano sobre o que você pensa. Olha lá, cara. Olha lá. É a primeira vez que eu vejo um bagulho desse, cara. Todo mundo ali, ó. É que eu não sei. Deixa eu ver como é que faz aqui pra mandar mensagem. Chat. Chat. Ah, vamos lá. Olha lá. Eu vou mostrar onde. Eu pego minha menta. Eu pego minha menta. Eu pego minha menta. Deixa eu colocar aqui recorde. Acho que deve ser assim, galera. Deve ser, sim. Olha lá. Olha lá, recorde de meu canal. Olha lá, todo mundo curtindo, velho. Tchá, tchá, tchá. Olha lá, cara. Ei, caramba, velho. Galera, o pessoal aí tá zoando aí, tá bagunçando aí, a zoeira, cara. Olha lá, todo mundo curtindo o rap, cara. Black. Opa. Opa, Black aí. Aí sim, ó. Oi. Eita, Black, olha. Oi. Oi. Opa. Hum. Oi. Galera, likezinho aí pra ajudar a gente, tio. Tamo junto e a nós, cara. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui uma print aqui da galera em peso aqui. Vai. Procura. Combine. Vamos lá. ouığını lá para você. Vamos lá.